E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Adaiuto do canal do Adaiuto e vamos fazer aqui mais uma missãozinha do GTA 5 Online. Vamos fazer o que pessoal? Dado por morto. Dado por morto? Isso. Vamos ir para aqui, a preparação dado por morto. Mas antes, quem está comigo aqui é o Matheus. Dá um salve aí, Matheus. E quem está comigo aqui é o Luiz. Os inscritos do meu canal, dá um salve aí, Luiz. E rapaziada. Vamos fazer a preparação, vamos fazer a preparação dado por morto. Equipe 1 coleta os dados do agente morto no necroteiro. Equipe 2 recupera o helicóptero roubado do agente. Fazer isso aqui, né, Luiz? Isso mesmo. Vamos lá. Depois dessa aqui é que vem o problema, Bogdan? Não, esse aqui é o Atum, os vazamentos de dados. Ah, é? É. Preparação dado por morto. Lester, equipe 1 coleta os dados do agente morto no necrotério. Equipe 2 recupera o helicóptero roubado do agente. Ah, eu tenho que tirar essa música, senão vai dar direitos autorais, Luiz. Tem que tirar o quê? Tem que tirar a música. Pode tirar. Mas não sei onde que tira. No... aí no GTA? Aham. E você vai lá em rádio e coloca desligado. Rádio? Aham. É no GTA que tá a música? Sim, aham. É. Coloca no rádio, vai no rádio e coloca desligado. Mas não tá aparecendo rádio aqui pra mim, Luiz. Então, só iniciar. Que vem no... no... Almoçando na Terpai. Mas vai dar direitos autorais. Vai? Vai, aham. Né, Matheus? Ah, é? Escolheu um veículo? Ô, Luiz. Isso. Qual que eu escolho? Pode escolher qualquer um. Ou vocês vão de ambulância. Atum, preparação dardo pro morto. Pode falar, Matheus. Get in the ambulance and head over there. They'll see you dressed up like that and won't ask any questions. Ok, you're in your teams. Team 1. Cyclone? Esse é o carro do... dos... Ada? Aham? Ada, qual que é seu carro? Eu acho que é esse... Eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui é o seu? Aham? Esse aqui é o seu? Eu acho que é ele. Posso ir com ele? Pode. Tá. Vamos lá, então, Matheus. Tomar música. Eu acho que eu me considero um pro player no GTA. Sério? Tu me considera, Luiz? Eu considero. 300 e... Na verdade, ninguém é pro player. Todo mundo é meu. É, né? Vamos fazer isso e não vamos voltar a roubar bancos, ok? No Fortnite, eu não me considero pro player. Vem. Vá para o Necropério de Los Santos. Eu sou o PlayHard. Ô, Matheus, tu joga Fortnite também? Mas tu se considera um pro player no Fortnite? Eu não. É? É. Eu não me considero. Eu sou nível 10. Uhum. Quais são os jogos em mídia física que tu tem aí, Matheus? Quais são os jogos em mídia física que tu tem aí em CD aí de Playstation 4? É, em CD... Eu tenho o Redemption 2. Eu tenho GTA 5. Far Cry Primal. Watch Dogs 2. É... Uhum. PES 2018. E a Assassin's Creed. Ah, é? E você, Matheus? Mídia física de CD. Dessa geração de Playstation 4. E você. Ah, é? Tchau. E aí E aí hopefully... Uhum. E aí Uhum. Uhum. E aí E aí O Destiny 2 eu tenho mídia digital, mas eu nunca joguei ainda o Destiny 2. Tá bom, eu também. Não tem uma vez Ah, é? Não é para andar com arma ainda, né, Mateus? Os corpos estão em frio, faça o caminho para a atenção deles, né? Lembre-se de atingir legal, você deveria ser paramedicos. Ei, e não vá para o topo do chão, se você tiver um pouco pequeno para fazer com half o bureau. Você está lá? Eles estão lá. Você pode usar os corpos até que você encontre aquele data. Fique profundo, gente, está lá em algum lugar. O corpo de você está restrito, eles vão atingir lá em cima, e quem sabe o que mais? Não há dinheiro lá, continue procurando. Não é o que estamos procurando, encontre aquele esticco de memória. Eles estão atingindo, mas o corpo não está lá. Fica-me, eles o harvestaram. Não há dinheiro lá em cima. Não há dinheiro lá em cima. Não há dinheiro lá em cima. Vamos sair daqui? Eu peguei aqui o helicóptero. Pega o helicóptero. Já peguei aqui o helicóptero. Pegar uma submetrolhadora? Ixi, chamou a polícia. Eu já estou aqui pertinho, já estou aqui em frente ao Necrotearo, só esperando. Eu já estou aqui. vai até o escritório do legista boa só esperando aqui as polícias tem que hackear então ok Tata, por favor! Make over here a car! Mrs. Tata, we're being paid to get thousands upon thousands of transmissions. Request, impossibles make sense of... But unless you're a super computer, a Zari super network, Rich Devon's... Like Clifford is getting a... Come on, help him stop the work. It will help us get rich. Don't die. Come lunch, come lunch. Não tem? You're going down! Give it to John! Get your heads down! Get down! It's older! Get that son of a bitch! Get down! Get the hell! Ah, é? Ah, matei Cuida daí, dá isso Já estão quase saindo? Vocês estão aonde? Estamos dentro do necrotério Já estão quase saindo? Sim, aham Tá Agora vai brotar um monte de pulis Ah, é? Estou matando aqui Vamos entrar dentro do carro, Matheus? Calma aí, vai, vai, vai Eita, preula Calma, calma Calma Depois que passa do necrotério é tudo fácil Ah, é? É 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 Tá Eu posso ligar pro Lester pra tirar a polícia? Não tem como né, Luis? Deixa eu ver aqui Tá Não tem que ligar pro Lester Tá, tem que disparar as polícia Mas tem que ligar pro Lester? Ah, não dá Não 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 Mata o pessoal que tá aqui Calma aí Calma aí Eu vim pra lá pra eles não me ver Eu vim pra lá pra eles não me ver É 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 Como é que tem um helicóptero aqui? Vai, 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 vai Mata Matei Vou ir pra lá, vou ir pra lá Como é? Tem que detectar a polícia, né, Luiz? É É Tem que matar os helicópteros Eita Vai, mata Caramba Calma, eu vou pousar no chão, na moral É melhor Calma, mano, eu sei o que eu tô fazendo Helicóptero Helicóptero Ah, tá bom Vou ir pra montanha Vou ir pra uma montanha Porque, pelo amor de Deus Vou ficar aqui, ó Desse polícia não vê, né Calma aí Vou pousar aqui Agora sai Matei Matei Agora 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 sobe no helicóptero Caramba, mano Vou subir bem alto, na moral Eu não tô conseguindo atirar também Eu não tô conseguindo atirar também no helicóptero Caramba, o helicóptero é chato, hein? Pelo amor de Deus Tô fugindo deles Vai pra montanha, Luiz Eu tô indo Aqui eu sou, Avon Data do seu agente Para sua máquina NETWORK OF MACHINES De qualquer forma, boa trabalho, pessoal Isso foi apenas acessível Boa, boa, boa Tá despistando Tá despistando, né Tá Foi pra cá Tô indo Eu ainda não Ainda não despistando Eu ainda não Pra mim não Aê Aê, despistei Boa Leve o Savade ao ponto de entrega Tô indo lá Tem que fazer pelo menos com três pessoas essa missão aqui Com duas pessoas Eu acho que não consegue, né, Luiz? Eu acho que não Muito difícil Mas é mais difícil, né? É Eu acredito, né? Pops Aê Missão de planejamento concluída Ganhei prata O Matheus ganhou ouro E o Luiz Castro ganhou platina 15 de JP E 2.507 de RP Hã? É Agora vão fazer o Preparação servidores Vão Tá Deixar pra um próximo vídeo Já tá grande o vídeo Já deve ter uns 25 minutos de vídeo Quase meia hora, eu acho Eu acho que já deve ter uns 40 Se você se comportar, será recompensado periodicamente Quanto que a gente ganhou de dinheiro? Não ganhamos nada aqui? Disposta de mercado Tipo de produtos Carga do evento Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa aquele mega likezinho no vídeo Pra apoiar e ajudar o canal do ADA Se você não é inscrito Se inscreva-se no canal do ADA Role a tela do seu celular um pouco mais pra baixo Ativar o botão vermelho de inscrever-se É grátis Você não paga nada por isso E ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo postado E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Facebook, Twitter, grupos de WhatsApp É isso aí, galera Dá um tchauzinho então aqui, Matheus Vamos se despedir Se despede aí, Matheus Salve, falou É isso aí, beleza Valeu, falou